Tipo assim, são várias coisas que você vive, mas tem coisas que são muito marcantes pra você, né, cara? Pô, uma aula de português, o professor de português que dava aula lá, ele também era militar, né, do QCO. E ele tava no cursinho também. Então ele era super gente boa, já conhecia ele do colégio militar e tava. E cara, ele chegou um dia, logo no primeiro dia de aula, assim, da gente, ele falou assim, rapaziada, é o seguinte, eu olho pra vocês aqui e vejo uma TV de, né, acho que era a TV de plasma na época, o lançamento que tinha lá e tal, em cada um de vocês aqui. Então, tenho a consciência que é disso aí que o pai de vocês tá abrindo mão pra fornecer, né, possibilidade de um futuro melhor pra vocês aí. E cara, por mais que tenha sido uma parada assim, né, uma certa brincadeira e tudo mais, naquilo, sabe quando a coisa bate fundo na alma assim, cara, chega abaixo do estudo. Caraca, é mesmo. Meu pai tá abrindo mão, né, de certas coisas, certos confortos pra poder me proporcionar o estudo aqui. E beleza, e essa parada assim, mexeu comigo na hora e foi passando os dias e eu no papiro, em santo e tal, eu fosse um dia de sábado, não sei o que, cara, um certo dia eu parei em casa e tipo assim, às vezes eu conseguia chegar, chegava no cachorro quente, né, lá do trabalho e tal, e parava a noite pra fazer as revisões e tal, fazia os exercícios a mais, às vezes eu não conseguia terminar tudo ali durante o atendimento, tinha dia que tava mais agitado e tal, mas eu sempre tentava dar uma revisada na matéria ali antes de ir dormir. E, pô, aí um dia eu me deparei, cara, com problemas de progressão aritmética, e eu sempre fui muito bom em progressão aritmética. Cara, e eu não conseguia resolver a parada de jeito nenhum. Sabe quando tua mente buga, assim, você já tá estudando pra caramba, você tá saturado, e isso é importante pra galera ouvir, cara, porque muitas vezes o cara fala assim, não, eu tenho que estar 100% o tempo todo e tal, velho, não existe isso. E aí, cara, tipo assim, minha mente bugou, irmão, bugou mesmo, tipo assim, não saía nada, eu não conseguia pensar em nada. Brother, já era papo de, sei lá, 2h30, 3h da manhã já, e eu tentando fazer o mesmo problema, sabe, tipo assim, quebrando a cabeça e fazendo, refazendo. Mano, eu parei. E, tipo assim, aquele semblante de derrotado, sabe, eu olhei assim, aí eu, cara, eu só conseguia, cara, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. Aí eu saí do quarto, fui tomar um banho pra poder dormir, irmão, eu entrei embaixo do chuveiro, cara. Mas eu chorei, igual criança, assim, sabe, tipo, porra, caralho, meu pai tá gastando dinheiro comigo e eu não consigo resolver essa parada. Como assim, cara? Tô estudando pra caramba, tomou um tempão, tô focado, nunca estive focado desse jeito e tal. E, porra, não consigo resolver um problema de progressão. Tipo, cara, eu chorei muito, chorei muito. Aí, pô, beleza, saí do chuveiro ali e tal, fui deitar pra dormir. Deitei ali e dei uma apagada, velho, tipo, acho que uma meia hora antes do meu horário de acordar. Eu acordei já com a resposta, né, e fui lá e fiz. E aí, aquele momento ali me fez entender que, pô, algumas vezes você precisa de um tempo pra você descansar, pra você assimilar. Tu tá na batida tão forte, pô, e achando que, né, que, caraca, eu não consigo resolver e tal. Às vezes, só o que você precisa é parar um pouco, né, porque a gente tem a tendência a achar que, pô, se eu não tô conseguindo, eu vou estudar mais. Se eu tô conseguindo fazer, eu vou estudar mais. E, às vezes, é o contrário, cara, né? Óbvio que você tem que ter esse feeling também, né, pra você largar tudo o tempo todo. Mas, às vezes, é o contrário. Às vezes, você precisa dar uma descansada pra refrigerar o cérebro e voltar ao normal, né? E o que eu quero dizer com isso aí? Que, pô, pra galera que tá assistindo aí, que tá estudando e tal, cara, é muito, muito normal você chegar no estágio ali, que você tá estudando e tal, e você se sentir, pô, caraca, parece que eu não tô aprendendo nada, parece que eu não tô absorvendo mais nada, parece... E, cara, geralmente, esse é o momento que você precisa realmente dar aquela relaxada, sair um pouco. Às vezes, deixar de estudar um dia. Pô, você tá o ano inteiro estudando, cara, não vai ser um dia que você vai dar uma descansada, que vai te prejudicar, entendeu? Então, assim, essa história eu acho muito maneiro e acho muito importante, porque muitas vezes o cara acha que, pô, não, ele tem que insistir mais, não, eu sou guerreiro, tem que estar calmo. Às vezes, o cara precisa dar um passo pra trás pra ele dar mais uns 10 pra frente, entendeu? Tchau, 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 tchau.